O RATEI Que foi aprovado nessa casa Com relação Ao 60% De RATEI do Fundeb Para que nós possamos Dar uma explicação melhor Aos funcionários públicos Porque já não tem reajuste Nem um centavo no ano Esperando-se um RATEI Do Fundeb Para que ele possa ser agraciado Com pelo menos um percentual Que dê pelo menos Para ele comprar alguma coisa De última Do dia a dia Pagar suas contas Mas infelizmente Segundo a informação que eu recebi Que não vai ser pago Não vai ser feito o RATEI do Fundeb Agora A Secretaria sempre fechou com caixa Esse ano O que o Mota Vista Não se não vai pagar Vai sobrar dinheiro Nós temos que saber Para onde está indo esse dinheiro Ou melhor Saber o que foi feito Com o tanto de dinheiro Que foi pela Secretaria de Educação Então Mas eu acho que a Secretaria Vai dar uma boa explicação para isso E vai ter um bom argumento Para dizer O porquê que ela não vai pagar O RATEI do Fundeb Não vai fazer o RATEI Hora para falar sobre a LDO Mas as informações Que chegam a essa casa Não é aquelas informações claras De números, valores Nós queremos saber Onde está o dinheiro Vai ser local E qual secretaria Porque na hora Porque na hora Que nós Vamos fazer alguma emenda No orçamento Nós teremos que Já ter Destinado isso Na PPA E na LDO Só que O executivo Mais uma vez Quer atropelar essa casa As explicações É como sempre Não sabe de nada Os valores Mas tinha falado Que o orçamento Para 2015 Com 106 Quase 107 milhões Que dividido em 12 meses Vai dar aproximadamente 9 milhões de reais E aí eu vejo Mais uma vez A incompetência Dessa casa Em pensar no futuro De um amor de Jesus melhor A irresponsabilidade Dessa casa E não forçar Para que eles tragam Os números Cragos para a gente aqui Para que nós possamos fazer Emendas E forçar Porque é É indicativo E não é positivo Mas forçar Porque essa casa Tem poder Para forçar O executivo A realizar essas obras De melhorias Que a nossa comunidade Tanto espera Mas infelizmente Não é isso Que acontece no dia a dia E nós vamos Mais uma vez Vereador Maci O senhor Quando o senhor falou Para a LDO LDO já está chegando Né Futura Já chegou aqui Sem anexo E um Um orçamento De quase 107 milhões E o senhor sabe O que ele só vai conseguir Para o seu bairro Nada Você sabe O que os colegas Vereadores Vão conseguir aqui Nada A única coisa Que eles vão conseguir É de vez em quando Uma consulta Um exame Para sempre a comunidade Ficar ali Medicando o vereador Atrás de uma consulta Atrás de um exame Porque eles não pensam No futuro Então o orçamento Para 2015 Está na mão Dessa casa Para nós fazermos Cumprir Fazer Valer o nosso direito Fazer valer O que nós estamos Sendo pago Para fiscalizar Para o povo E aí Vereador Maci O que me chama A atenção E dos colegas Vereadores Que os colegas Vereadores Se pudessem Prestar bem a atenção Vamos começar Lá embaixo Puxei o pagamento Do dia 29 Do 7 E 21 Do 8 De 65.111 reais 64 centavos Para uma empresa Referente a mão De obra especializada Para construção De mirante Praça Pulto No Monte Calvário Conforme portada 095 A 2014 Tomar de preço 013 2014 Eu fui lá hoje A única coisa Que eu encontrei Lá hoje Foi um monte De lixo Na beirada Da rua Porque o caminhão De lixo Até o atuoso Da tarde Não tinha recolhido O lixo Do Monte Calvário E aí O requerimento Que eu vi Aqui nessa casa Eu quero saber Quem fez a medição Porque eles não botaram Nem um chadão lá Não tem nenhuma enxada Lá para mexer a terra E eu quero saber Se 65 mil reais Foi aonde Porque eu queria Que me mostrasse ali Para onde foi Porque não tem Um buraco Lá Feito Para ter o valor De 65 mil reais